The Order 1886 e Evolve por R$ 69,97 cada. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora você confere os 5 melhores trailers da semana em ordem alfabética. O primeiro trailer é do Assassin's Creed Rogue. Pois é, o jogo saiu tem um tempo já, mas agora ele chega ao PC finalmente no dia 10 de março. Esse trailer é justamente pra avisar isso. O próximo trailer é do game Evolve, que chega já nessa semana. O vídeo é uma live action com direito a muita aventura e principalmente suspense. Ficou bem da hora, só faltou mesmo ver o monstro no final. E Final Fantasy XV ganhou um vídeo que mostra algo bem inusitado. Trata-se de um novo modo de câmera usando um gato. Não dá pra saber se isso vai ou não permanecendo o jogo final ou se é apenas uma forma diferente da empresa divulgar o game. De qualquer maneira, é bem interessante. Se liga só. E o game Lego Jurassic World ganhou seu primeiro trailer. Ele recria de maneira bem divertida uma cena clássica do primeiro filme. Olha só, você vai reconhecer de cara. Naruto Ninja Storm 4 fecha os trailers da semana em grande estilo. O vídeo mostra um gameplay de uma batalha épica. Como estão suas expectativas pro game? Tá aí, esses foram as melhores trailers da semana. Curtiu o vídeo? Não esquece então de dar aquele like, compartilhar com os amigos pra ajudar na divulgação. E claro, se inscrever no canal, assim você não perde os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau.